MÚSICA Você brilha por qualquer motivo Desde que tenho vontade de ir pra mim Pra nunca mais te ver A minha amada Por que brigamos Com o nosso mundo A gente verá-se sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida breve Seja alegria Eu e se eu lhe amo MÚSICA O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Desde que você não me deixe ver a mão A minha amada Por que brigamos Não posso mais viver Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida breve Seja alegria Pois eu lhe amo Pai MÚSICA 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 MÚSICA